ser brasileiro é saber que sem esforços não há conquistas na maratona aquádica aprendi que desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou só que a cada fôlego que recupero milhões de brasileiros recuperam também juntos somos uma legião de campeões juntos somos todos os jogos brasil acesse brasil 2016.gov.br e conheça as ações para os jogos rio 2016